Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vaianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vaianá Eu vou de um povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vaianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresentável vai amar Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresentável vai amar